Os consumidores, IPTU, que todo mundo paga aí, que tem casas nas mais diversas cidades. Como é que funciona o IPTU hoje? O IPTU hoje tem que ter uma lei municipal que o aprove. A reforma tributária dá agora o poder aos prefeitos de fazer isso via decreto. Então vai ficar mais fácil aí os prefeitos revisarem as bases de cálculos do IPTU a partir de um estudo apenas do executivo, não precisa mais passar pelo legislativo. Uma medida que é bastante curiosa é sobre o IPVA para jatinhos. Quem tinha jatinho não pagava IPVA, diferentemente de quem tinha carro. Agora, quem tem jatinho vai passar a pagar IPVA. Tem até um estudo dos sindicatos auditores da Receita que estima um aumento de arrecadação de 10% do IPVA com essa ampliação na base do tributo. Quase 90% desse valor se refere a embarcações também. Quem tem lancha vai passar a pagar imposto sobre a propriedade dessas lanchas. E 90% então de embarcações e 10% sobre aeronaves a jato, hélice e helicópteros. Para quem está no interior principalmente, aeronaves agrícolas e prestadores de serviços a terceiros não vão pagar esta alíquota, esta taxa, taxa de iluminação. Os municípios vão poder instituir a contribuição para custeio. Então, muitas cidades já fazem isso. Agora, isso é regulado de maneira federal. Vai poder ser cobrada a taxa para iluminação pública. E o Senado ainda acrescentou a possibilidade de financiar também sistemas de monitoramento para a segurança e preservação das ruas com esse mesmo imposto. O que é isso? Aqui em Curitiba tem a chamada muralha digital. Então, vai ter ali uma alíquota que vai poder ajudar a contribuir, a financiar esse tipo de serviço. Algumas questões, mano, são alguns exemplos de como a reforma vai impactar a sua vida. A gente sempre disse isso aqui, né? Às vezes, as discussões parecem burocráticas, longe da gente. Ah, coisa lá de Brasília, de político. Não, essa reforma muda a sua vida, muda como você paga os seus impostos. E tem muita coisa ainda por vir, né? Reforço, o Arthur Lira já falou que a Câmara já volta no ano que vem debatendo as leis complementares. E aí, que são elas, Manu? É aí que as alíquotas serão definidas em muitos casos. É isso, tem muita gente falando sobre essa questão da alíquota, né? Querendo entender se já foi definido. Então, não, a gente não tem a alíquota geral definida com a promulgação desse texto. Isso vai ser discutido ainda no ano que vem. E é aquela história que a gente já trouxe aqui, né? Os especialistas aí estudando tudo aquilo que foi incluído no texto, algumas exceções para algumas categorias, isenção para produto de cesta básica, por exemplo, que vão deixando com que a alíquota geral, que é aquela que vai impactar a maior parte das coisas, fique um pouquinho mais alta. E aí, a expectativa é que venhamos a ter um dos IVAs, né? Uma alíquota geral aí, uma das mais altas do mundo. Estaremos acompanhando todas essas discussões, claro, e trazendo para vocês. O pessoal estava falando ali na live também, Mark, do que foi chamado ali no Congresso Nacional do Imposto do Pecado. também está ali no texto que foi promulgado, tá? Então, uma alíquota que vai ser maior do que essa geral para produtos que são considerados ali, né? Que fazem mal para a saúde. Então, principalmente, a gente está falando de cigarros e bebidas alcoólicas também vão ter uma alíquota maior. É o que se chama internacionalmente de sugar tax, né? Isso. É o imposto do pecado, como disse a Manu. Então, vai ser implementada essa regra no Brasil. A Manu falou bem, esse estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que a alíquota do IVA pode chegar a 28,4%. A maior do mundo em operação hoje é na Hungria, de 27%. Então, o Brasil pode ter de 28%. Mas esse estudo do IPEA é considerado, inclusive, otimista por muitos economistas. Tem especialista que diz que pode chegar a até 33% essa alíquota. Vamos acompanhando agora. Por isso que temos que ficar de olho bem aberto, olhos bem abertos para a questão das leis complementares. Elas que vão regular muitas dessas cobranças. E, claro, a gente vai trazendo as informações para vocês aqui no RIC Notícias Opinião e ao longo da programação da Jovem Pan News. Agora, Manu, é um dia histórico. É um dia histórico. Não é à toa que o Congresso reuniu os seus dois presidentes, as duas casas, né? Da Câmara, do Senado, o Presidente da República, o Presidente do Supremo. Todos os poderes estavam ali reunidos. Há 30 anos o Brasil discute isso. Agora começou um desenho de como essa mudança da lógica tributária vai começar a funcionar. Reforço. Há problemas. Eles terão que ser debatidos ao longo dos próximos anos. A transição será muito grande, pelo menos 10, mas pelo menos 50 anos para mudar totalmente a cara do sistema, a cobrança. Vai ter muita discussão no detalhe. O assunto tributário é muito complexo. Tem muita regra, muito detalhe. Tem muita coisa por vir. Mas é um começo, né? Nós vamos começar a simplificar a lógica de cobrança de tributos. Esse já é um bom começo. Não há como dizer outra coisa aqui. É isso, é um começo, né? Tem essas emendas que a gente já falou aí que terão que ser discutidas. Por exemplo, a alíquota, né? Que precisa ser definida também em discussão que deve acontecer no ano que vem. E também vem outras partes dessa reforma tributária. Porque nesse caso a gente está falando só desses cinco impostos, que são impostos sobre consumo. Então ainda existe uma previsão de discussão também a partir do ano que vem, dos próximos anos, de outros impostos, imposto de renda, por exemplo. Então a gente vai acompanhar bastante esse assunto ainda aqui no país. Agora 4 horas 39 minutos. Eu vou chamar o Rápido e a Bala Comercial.